Eu sou Santa Tereza, meu nome é Renato Reis e eu vou interpretar uma música que foi gravada por nós em 1994 ela chama Esquinas que fala da realidade dos jovens brasileiros uma música muito atual, espero que gostem O sol nasce, tropeçando em passos, querendo vícios tudo isso por você que me fez olhar tudo de novo que me fez enxergar tudo que ficou como ser jovem você me pergunta então vai a luta como numa vida usando gírias todas nas esquinas na minha vida onde tudo pode acontecer nas esquinas onde encontro com você por você que eu fiz tudo acontecer por você que eu fiz tudo acontecer e por nós que eu fiz tudo acontecer que eu fiz tudo acontecer é isso aí Esquinas Renato Reis música de Sanzo Lopes daqui direto do Coreto da Praça de Santa Tereza espero que gostem com a gente de tödi Obrigado.